Gente, olha só, eu nem ia gravar esse vídeo assim, vertical não, mas... Tava no telefone, no iPhone, iOS, e simplesmente não está abrindo os jogos da Loto Fácil da Independência. Jogos nenhum, gente, eu não tô conseguindo abrir jogo nenhum. Não sei se é o telefone, não sei se é o aplicativo. Enfim, olha isso, eu fiz vários jogos aqui, bolões, tá? Da Loto Fácil da Independência, e eu vou ver com vocês aqui, se deu prêmio ou não. Então, assim, abacalhou porque eu queria gravar de lateral, bonitinho, né, mostrando um a um. Mas vamos aqui desse jeito mesmo aqui, gente. Os que perdeu, eu não vou nem abrir, tá? Foram todos bolões, baratinhos, eu peguei de 5, 6 reais. E, olha lá, o primeiro aqui de baixo, vamos ver quanto que deu, hein? Vamos ver quanto tá conseguindo abrir o negócio. 1,20, né, aqui deu 1,20, eu acho que o bolão aqui foi quanto? Nem dá pra ver aqui, né? Não aparece. Mas foram joguinhos baratinhos, gente. 1,20 no primeiro, né, 3, 4. O acerto foi no jogo 7 aqui, ó. Tá? O jogo 7. Vamos ver mais um? Esse aqui. Deu quanto? 1,50. 1,50, gente. Não recuperei nem o que eu joguei. Vamos ver o jogo. Qual que deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Não. Ué, 3, 6. Ué? Onde que foi aqui, gente? 3, 6, 9, vezes 12, 14, 16. Ah, tá, que são 16 números, né? São 16. Tá, entendi. Então, 6. Não foi. 2, 3, 4, 5, 6. Não foi. 3, 6. Não foi. 3, 6. Não foi. 7, 3, 6. Foi jogo 3, gente. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Foi jogo 3, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 11 aqui. Vamos ver. Já vi dois, né? Vamos aqui pra esse. Ah, e 1 real. 1 real. Aí, o tempo de conexão expirou. O aplicativo tá dando erro, gente. Não sei por quê. E aí, eu tô em outro telefone. O outro tava dando problema. Não gravei até hoje. Olha o tempo que eu sorteio. Não tinha gravado porque tava dando erro. Agora, parece que no Android tá dando erro também. Deu 1 aqui. 1 real. 3, 4. Foi o último aqui, ó. Jogo 10, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pois é. Vamos ver. Nossa, tem várias, né? Como eu parei... Ai, gente. Não dá. Como eu parei de fazer jogos normais. Estão fazendo mais especial, gente. Aí, tipo assim. Raramente eu tô jogando jogos concursos normais, né? Aí, tipo... Ah, eu tô fazendo independência? Ok. Uma... É... Mega da virada? Pode ser ainda, né? Mas jogos normais eu dei uma paradinha. Por enquanto. É... Vou ter que deslogar e... Ai, o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu tentar abrir outro pra ver. Ai, tá. Abre 85 centavos. Tá, vamos ver os prêmios, né? Eles precisam de atualizar esse aplicativo urgente. 2 reais. Acho que o maior aqui de prêmio vai ser 2 reais, hein? Vamos ver aqui. Acho que eu acabei de abrir, né? Gente, pulequeninha de novo. Não é possível. Desce. 1 real. Nenhum que ganhou, assim, tipo... 5 reais, alguma coisa. 85 centavos. 1 real. É, gente. Acho que somando tudo não vai dar nem 10 reais. Espero que não dê erro, pelo menos, pra resgatar esse 1 real. Gente, eles precisam de atualizar esse aplicativo. Porque... Sério mesmo. Se fosse, por exemplo, no iOS, nem abrir no Tato. Tá ficando uma tela branca. E aí, gente. O que ganhou foi isso aí, ó. Nada e nada. Acho que foi um dos piores anos, tá? Real. Real mesmo. Acreditei muito na Quina de São João e... Nada também. Agora acreditar o quê? Na Mega Sena da Virada, né? E aí, gente. Esses foram os meus jogos... O próximo vídeo eu tento gravar de lateral. Espero que eles atualizem o aplicativo. E eu mostro mais detalhes pra vocês. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.